Música Atualmente a capacidade do estado de São Paulo produzir pescados é superior a 1 milhão de toneladas de peixe apenas em águas públicas. Em 2021, o crescimento da exportação brasileira foi de quase 80%, número que sugere que a aquicultura é um mundo ainda pouco explorado. Para demonstrar a potencialidade do segmento, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do estado de São Paulo apoiou a 11ª edição de um dos maiores eventos da cadeia, a Aquishow. Pela primeira vez no município de São José do Rio Preto, a feira chegou em 2022 com o dobro de tamanho. Foram 5 mil inscritos e participantes de 17 países. O Rio Preto tem uma estrutura hoteleira muito maior, aeroporto e tal, e aqui a gente tem a possibilidade de fazer um espaço muito maior para expositores. Além de ter a infraestrutura do estúdio de pesca, de tanques, que permitem a expositores usarem desse espaço para mostrar os seus equipamentos ao vivo. O sucesso da feira, que busca solucionar as principais dificuldades do setor e cumprir o desafio de melhorar a produção de peixes, também é resultado da combinação entre os setores produtivo e de pesquisa. O Centro Avançado de Pescado Continental do Instituto de Pesca tem quase 20 anos e agrega valor à cadeia da piscultura. Essa é uma ação também muito importante, que nós podemos trazer universidades, players importantes para conhecer as nossas estruturas, interagir conosco, ver as nossas linhas de pesquisa e fomentar mais ações de pesquisa junto ao Instituto de Pesca. A Defesa Agropecuária trabalha com controle de sanidade dos animais para prevenir e controlar a disseminação de doenças. O que a gente vai fazer é os cadastros dos produtores, dos criadores de peixes e outros animais aquáticos. E a gente faz também o controle da ocorrência de doenças através da fiscalização, da notificação. Responsável por orientar o produtor, a CATE, Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, também esteve presente divulgando suas ações. Treinando esse pessoal para orientar o produtor, tanto na parte de criação, de orientação, de legislação, para esses produtores produzirem da melhor forma e terem o apoio da instituição, do governo. O projeto Aquicultura e Pesca Artesanal divulgou nova linha de crédito voltada aos pequenos produtores rurais, aquicultores e pescadores artesanais. Essa linha de crédito vem de encontro à necessidade dos aquicultores do Estado de São Paulo para atingir o objetivo que é incrementar esse segmento muito importante para o Estado de São Paulo. No primeiro dia do evento, foram aprovados instrumentos que garantem a expansão da pesquisa na área de pesca. Entre eles, a assinatura do autorizo para a finalização dos laboratórios de bioensaios, de alimentos para organismos aquáticos, também conhecido como fábrica de ração, estabelecimento de laboratório de nutrição, reforma de laboratório de melhoramento genético e certificação do laboratório de qualidade de água. Na abertura da Aquishow aconteceu o jantar do IP, Instituto de Pesca, onde um de seus ex-diretores foi homenageado, além da assinatura de um protocolo de intenções que visa desenvolver ações conjuntas entre ciência, tecnologia e desenvolvimento sustentável na pesca e aquicultura. O Instituto de Pesca, já há muitos anos, desenvolve atividades voltadas ao fomento da aquicultura do Estado de São Paulo. E o Centro Apta do Pescado Continental aqui de Rio Preto, de São José do Rio Preto, contribui para essa formação. Então eu estou muito feliz em ter recebido essa homenagem, uma coisa que a gente jamais esquece na vida profissional. Comparto do princípio que um protocolo de intenções é o primeiro passo. O segundo passo é transformar essas intenções em ações. E são sempre de fundamental importância, porque as parcerias é que ganham um progresso mais rápido. Na 11ª edição da Aquishow foi lançado o Prêmio Personalidades Brasileiras da Aquicultura, com homenagens póstumas a dois pesquisadores. A Aquishow também foi reconhecida como um arranjo produtivo local. Uma importante política estadual. Na perspectiva da Secretaria, investir nos arranjos produtivos locais é investir na cooperação interna do nosso Estado, para melhorar a nossa competição com outros Estados e com outros países. Nessa edição, foi realizado o primeiro encontro latino-americano de peixes de cultivo, que contou com apresentações de trabalhos científicos e a realização de minicursos. Todo esse conhecimento que está sendo promovido aqui, a ideia é eu levar para o meu município e ajudar os agricultores familiares lá da região. No último dia do evento, também foi realizado o segundo prêmio de inovação aquícola. O pesquisador Fábio Sussel foi premiado pelo desenvolvimento de equipamento industrial, que processa até 250 quilos de lambari por dia. Principalmente, saber que o que motivou esse prêmio aqui está servindo o setor produtivo na prática. Esse sim é o maior prêmio que eu posso receber. E a ideia é fomentar cada vez mais para que o negócio lambari como petisco seja uma realidade para os produtores. Não só aqui do Estado de São Paulo, mas para o Brasil todo. Superando todas as expectativas, a 11ª edição da Aquishow cumpriu com o objetivo de usar todo o conhecimento à disposição do setor em favor da produção do Estado de São Paulo. Pensando da última edição para essa edição, vejo que nós tomamos um aumento por volta de 50% do evento. Crescemos 50% e a nossa expectativa para o ano que vem é ter um aumento de 100%. Para celebrar o sucesso da feira, a diretora do Instituto de Pesca apresentou um balanço dos três dias do evento. Muito networking com as empresas, com o setor produtivo, com outras instituições de pesquisa. Saímos muito contentes desses três dias de retomada e que venha 2023 com mais sucesso ainda. Secretaria de Agricultura e Abastecimento Governo de São Paulo